A CIDADE NO BRASIL 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 Divirtam-se! Ficam a ouvir as minhas musiquinhas no rádio! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, hum... Onde é que estamos? Onde estão os maiores? Com mil bilhões de melões Uau! Bela cerca! Isto é incrível, Mike! E não vamos ficar por aqui Isto é de loucos! Nós vamos ser presos! Shhh! Olhem para eles! A entrar no mundo dos humanos e nem sequer têm medo! Uau! Uau! Prestem muita atenção, rapazes! Estão a ver o que é que eles têm em comum? Hum... Não, não estou a ver! Exatamente! Não há só um tipo de assustador Os bons assustadores usam as suas diferenças como uma vantagem Uau! Terry? Olha! Olhem para aquele velhote a fazer imensos pontos! Don! Aquele velhote é o Earl Terror Thompson! O quê? Onde? É mesmo ele? Deteve o recorde de um susto durante três anos! Oh! A terceira porta do fundo! Carla Garras Mortais Benitez! Olha! É o gritante Bob Gunderson! Ainda tenho o cromo ao monstro dele! Também eu! Já não é tão rápido, mas a técnica dele não falha! Colecionava as cromo-monstros, hã? Yep! Cheguei aos 450! Impressionante! Eu ainda tenho 6 mil em perfeitas condições! Mas 450 também é bom! Ei, olhem para mim! Sou o Earl Terror Thompson! Oh! Ah, Squishy! Boa! Eu fui um idiota! É, eu também! Mas ainda não é tarde! Podemos ser uma ótima equipa! Só temos de começar a trabalhar juntos! O que é que estão aí a fazer? Não pode voltar para a cadeia! Uééééééé! Beijam-se! Olá! Estão a tentar apanhar-nos! Ah! Ah! Não preguem-nos, mas foi o carro! Ah! 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 Espagos, apanhem-nos! Uh! 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 Ah! Ah! Obrigado, irmão! Não tens de quê? Oh! Estou bem, a sério! É só um pequeno ataque cardíaco! Oh! Ah! Estão para encarcolinho! Ah! Uh! Vamos! Mamã! Liga o carro! O quê? Liga o carro! Tira o charro! O carro! Liga o carro! Oh! Está bem! Ah! Vá lá, vá lá, vá lá! Entra! Entra! Mamã! Vamos! Os cintos! Ok! Vamos! Alguém quer uma pastilha? Mãe, arranca! Já vai! Pronto! Ah! 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 Ah!